Oi gente tudo bem por aí bom dia aqui tudo bem graças a Deus começando mais uma semana e mais um vídeo para vocês hoje é segunda-feira e continuamos aqui sem chuva com calor muito forte é tá difícil aqui a gente não sabe esperar na chuva esperar na chuva não sabe qual plantinha que a gente molha primeiro né a gente rega primeiro que tá tudo precisando de chuva ontem teve muito vento como eu mostrei para vocês vento de poeira depois continuou ventando até tarde da noite mas a chuva infelizmente não caiu aqui para nós na cidade próxima que caiu né a gente ficou sabendo mas aqui ainda não mas a gente tem fé em Deus que ainda vai cair para nós né vai cair uma chuvinha gostosa uma chuvinha mansinha para aliviar aqui o nosso calor e a as plantinhas né também estão precisando muito é que Deus nos abençoe sempre né tenham todos um bom dia e vamos vamos seguindo aí aqui esperando a chuvinha cair beijão para vocês aí se não se não se inscreveram no nosso canal ainda se inscrevam curta o nosso canal que a gente vai ficar feliz demais e muito obrigada mesmo de coração a todos que comentam e que estão sempre aí nos assistindo um beijão para todo mundo mostrar aqui nossa barreira gente as uvas os cachinhos de uva já estão maduros né já já pode quase que apanhar aqui ó tem uns que já estão bem bem madurinhos que eu coloquei saquinhos são intactos que não coloquei né alguns os bichinhos já começaram a se deliciar olha aí tem um ninho de passarinho enorme aqui ó mas eles também precisam né tá um cheiro gostoso de uva aqui que tá uma delícia olha então saquinhos aqui são muito importantes e com esse calor que tá fazendo eu acho que aí ainda acelera né o processo de amadurecimento muito certo porque né nada resiste esse calor né gente olha lá mas tá tá bonitinho aqui graças a Deus mais uma frutinha umas frutinhas que nós temos aqui para gente chupar né é só benção de Deus agradecer por mais essa dádiva aqui que a gente recebe e alguns que ainda estão verdes mas a maioria já já amadureceu tá bom demais gente nossa como tá calor as frutinhas não conseguem resistir não tá bom olha isso mas está bom demais né gente apanhar um pouquinho de cerola que tá caindo demais aqui do pé aproveitar aqui pra aproveitar um pouquinho delas né aproveitar aqui para apanhar um pouco porque tem muita cerola que beleza guardar, né, na geladeira pra gente fazer os nossos suquinhos colhi um pouco aqui, gente nem fez diferença no pé se a gente colher cada dia um pouquinho já ajuda, né vou agora no outro pé que eu acho que ainda tem mais também uma guardinha aqui no maracujá tá indo de lagar aqui mas tá indo meu chuchu, gente eu já desisti, né ontem esqueci até a a água ligada que tá aqui pro aqui pra baixo eu tenho que arrumar isso aqui mas eu tô com medo de mexer aqui porque tem muita muito mato, né porque a gente deixa a água cair aqui e ele acaba essa água acaba indo lá pra frente, né e aí o mato vem que vem, né, com esse calor todo também nada de chuchu vamos aqui, vou deixar ele aqui, né se tiver que vir, vem se não tiver, fazer o que, né não tem jeito mas olha lá, aquela rama lá tá toda lá naquele mato a gente, onde tem muito mato assim é melhor a gente não não riscar, né ficar mais longe porque é perigoso e aqui a gente já teve algumas experiências bem ruins e aqui vou aqui, ó apanhar essas aqui porque eu adoro essas aqui essas aqui são maravilhosas olha que maravilha elas são bem roxinhas mesmo, né e olha aqui onde pega a água, né onde tem água vai elas nascem onde não tem água olha lá não tem ainda, ó pouquíssimas é a lei de Deus a lei da natureza e aí olha lá com a mata a gente susta, ó ó e aí seus lagarres danados e onde tem água vai, né gente a vida é assim e que Deus mande chuva pra nós nós estamos usando muitas plantinhas também né se Deus quiser que logo vai se normalizar com a graça de Deus põe uma quantidade boa aqui uma meia cesta de acerola mas estão estão bem bonitas vou colocar lá na geladeira agora pra gente fazer o nosso suquinho diário, né tô aguando ali as portíferas tô aguando a uva tá marcando chuva pra nós que dessa vez vem se Deus quiser porque tô precisando demais da conta agora vou colher um pouco de manga gente essa a praguinha aqui tem milhões aqui no chão depois vou ver se eu consigo catar um pouco pra levar pros bichos essa aqui é que não é gostosa mas olha que linda que ela é que manga que é essa gente quem sabe qual é a espécie dessa manga o gosto dela não é tão gostoso mas ela é linda olha que beleza vê lindinha com a ventania dessa noite né caíram bastante vou ver quais as que estão são boas aqui ó ali quando eu catei todas hoje já tem bastante aqui ó tem que tirar né do pé de uma forma ou de outra tem que sair daqui os feijãozinhos estão pedindo socorro né a maioria já já acho que já não vai ter jeito mais né quando tá seco desse jeito aqui não adianta né mas pra Deus nada é impossível não sei se eu vou conseguir replantar se eu conseguir a gente dá uma recuperada aqui né tá marcando chuva pra hora do almoço mas ainda tem nuvens mas ainda tá ainda não tem muito sinal de chuva né vamos rezar aqui pra dar tudo certo olha isso que maravilha que beleza olha que lindas olha lindeza tô aqui na atome agora não olha isso olha o tamanho dessa manga gente essa pesa um quilo com certeza olha que beleza que maravilha esses não estão estragados né isso aqui tá tá mole mas olha que linda tem coisa mais linda olha não não olha que perfeição da natureza meu Deus me canso de mostrar que é linda demais olha isso balde cheio tem 10 10 litros ali não sei se eu vou conseguir levar mas que beleza obrigada manguinhas papai do céu e os nossos pezinhos de manga mamãe vai fazer uma galinhadinha aqui pra confeitar o franguinho de ontem que sobrou ela refoga primeiro né mãe o arroz separado pra depois colocar lá no franguinho olha ela coloca aqui né a galinhada que deliciosa refogou o meu arroz normal né com aço ebola e tudo agora vai colocar lá no frango isso é porque a Larissa a Larissa resolveu o avinho mas o Lucas e aí a gente vai tentar fazer uma comidinha que melhor porque hoje é segunda feira a gente não tava esperando mas aqui é feriado aí a gente vai tentar vou fazer um purê de batata ali que eles adoram mesmo sendo uma comidinha que a gente faz sempre mas eles adoram né e vou fazer também um feijãozinho aqui com farinha que o Lucas adora eu vou perguntar o que ela quer que faz a Larissa é inhoque né mãe e o Lucas é feijão tropeiro né o Lucas adora aí nós vamos tentar aqui fazer uma comidinha mais gostosa e rápida pega a lança de milho pega o Lucas tá chegando ali Daniel nem gosta né quando chega a gente gente meu gente tá tentando apanhar os carpeixinhos da grama coitado mas não vai ser fácil a mãe já tá terminando o molho a bolognese aqui pra gente colocar lá nas batatas né pra fazer colocar no purê de batatas eu vou fazer com uma farinha aqui no feijão já casquei a batata agora eu vou espremer pra ficar no jeito aqui pra fazer o nosso purê gente a chuva ainda não chegou o sol vai embora depois volta de novo mas o calor continua não tanto quanto ontem mas e as nuvens estão carregadas a gente tá esperando pra hoje de Deus que já essa chuvinha caindo pedindo socorro aqui a batata já tá espremida aqui agora é só preparar as coisas pra fazer o nosso purê esse bolo igual já tá aqui refogando aqui pra colocar o feijão fazendo o feijão com farinha e olha o que a mamãe tá fazendo aqui ó o piqui que meu cunhado trouxe pra ela ela adorou porque ela ama piqui olha que beleza quem gosta de piqui aí gente põe nos comentários que na região de vocês tem piqui pra é comum né de ter piqui a mamãe tá preparando aqui pra fazer o nosso purê margarina né põe duas três colheres ali agora vai pôr a cebola depois a gente põe a batata creme de leite mistura bastante faz aquele creme gostoso e depois a gente põe molho por cima e queijo ó o feijãozinho aqui já tá refogando aqui vou colocar sal um pouquinho de pimenta do reino e uma pimentinha dedo de moça que eu gosto de pôr o cebola já amassou agora a mamãe pra tomar a nossa batata do reino ai eu tô fazendo almoço correndo aqui vocês querem ajuda? porque senão ela fecha né uhum pimenta do reino e uma pimentinha calabrisa bom gente cheguei aqui e já fui olhar direto a florzinha da baunilha vocês acreditam que tem uma florzinha lá? eu vou olhar lá agora direitinho pra tentar polinizar ela né mas o que que eu acho eu tava dando uma observada lá parece que os bichinhos tão comendo as que tão virando vagem é aí eu não sei como é que vai ser né porque se eles comerem tudo vai sobrar nenhuma pra gente mas vou conferir vou dar mais uma olhada agora e tomara que dê certo aqui que bonita que ela tá mas olha já tem umas formiguinhas aqui ó ver se dá pra focar ai foca agora o vento tá muito ai que lindo aqui olha isso aqui é saindo aqui aqui gente ó as que deram certo né que viraram vagem pelo que a gente consegue ver aqui são essas duas olha como elas tão bonitas aqui meu receio é essa partezinha de baixo tá vendo que parece que ela tá mais estragadinha eu não sei se é assim mesmo se não é aqui ó tem outra aqui e agora é essa que eu vou tentar polinizar aqui gente então vamos ver aqui tem que abrir ela aí esse esse pendão né a gente levanta aqui e vou tentar passar mais mais aqui embaixo já vê que dá certo pronto agora espera ela virar a baunilha igual essas daqui ó feijãozinho aqui com parinha já finalizado com um cheirinho verde ó uma garinhazinha e agora um purêzinho de batata no capricho a Larissa adora né lá demais adoro tudo tá lindo delicioso se Deus quiser oi Dani tá feliz hoje hein Dani por quê o Chico vem o Chico vem quem mais Larissa e o Lucas e foi só tá bom demais né tanto de gente né agora nós vamos almoçar né boa tarde gente um bom final de semana de começo né Daniel de semana um bom final de semana de feriado de feriado né muito bem eu vou fazer um suquinho de acerola aqui pra gente almoçar gente ó então a Larissa tava aqui né olhando e a gente tem duas vagas aqui que a gente conseguiu a gente conseguiu polinizar e agora ela tá tentando a terceira aqui ó né que abriu aqui aí tem que levantar esse daqui né é levantar essa também depois fecha não levantou não levantou levantei pode até tentar pôr em cima dela ali na frente pra pegar tudo né porque tem que levantar essas duas aqui não é ó tá focando levanta amiguinha acho que pegou mãe agora para poder agora esperar que tudo dê certo né Lala é pra gente ter mais uma vaginzinha muito bem e a gente tava aqui né pedindo pra São Pedro mandar chuvinha pra nós com a graça de Deus todo poderoso amém que a gente tá precisando muito e as plantinhas também aqui ó aproveitar pegar as amorinhas eu tava com vontade aqui na hora e as plantas amiguinhas apanha umas lá vou apanhar já chupa aí porque já come porque faz bem pra saúde anti-oxidante é evita o envelhecimento então a gente tem que morar debaixo do pé de uma hora gente docinha lembrei da Alice é a Alice adora tá boa vamos lá almoçar que senão nós vamos perder a fome porque eu comendo fruta vamos lá vambora vambora dá uma manguinha pro Lucas olha o tanto que tem meu genro não gosta de manga gente vocês acreditam nisso eu amo a Larissa todo mundo ama primeira pessoa na vida que eu que eu vejo falar que não gosta de manga e ele deve ter uma das minhas frutas preferidas é uma das melhores frutas que tem a super docinha eu também amo vamos lá vamos nem as palmas não estão aguentando calor a única que está bonitinha é a hora para nós verdade está tudo muito seco mas as palmas a hora para nós ainda está bonitinha porque ela já estava bem pegadinha agora as palmas como a gente plantou relativamente a pouco tempo eu acho que elas ainda não estavam tão adaptadas olha aqui tudo murcha olha lá os pezinhos de mexerica tudo murcho tudo murcho está tudo as laranjinhas tudo murcha gente não tem lógica é muito calor é muito sol muito seco e a chuvinha está ali a gente está vem para cá chuvinha por favor olha aqui nem o mato resistiu se nem o mato resiste vocês imaginam que o negócio está feio está sequinho está tudo murcho não a gente pisa está croco a murchote não pode deixar ela ir mais um pouquinho olha o tanto que deu você viu que beleza parece que ela cresceu tanto da última vez que eu vi nós podamos ela na hora certa olha lá cheia de frutinha que coisa mais linda a gente depois vai ter que tirar um pouco na altura porque vai ficar alta demais já é vamos equilibrando a gente vai equilibrando porque eu acho que essas daqui a gente tem que manter todas mais baixinhas eu não sei se as nossas pitaias vão dar esse ano claro que vão é porque eu acho que elas dão até fevereiro ou março tem umas que são mais tardias mesmo mas acho que vai dar tudo certo não gente olha lá que dó olha que pezinho de laranja que estava lindo maravilhoso olha que situação olha que situação espolhinha tadinha tudo fechadinha de tanto sol e calor nossa e a chuvinha está ali só pedir a Deus para ela vir aqui para nós curta o pratinho do Daniel gente feijão tudo peiro galinhada tutu de feijão galinhada e purê de batata cadê o cê Daniel? foi pegar a inchada para capinar o quintal? a gente vai na serra de comida está de bar na serra de comida gente? vamos lá né Daniel vamos sair agora vamos cortar uma manguinha aqui para nós olha que delícia meu pratinho agora já está pronto meu pratinho maior do que devia né vamos sair agora gente está difícil viu a chuva passa aqui em volta tudo e não vem olha um mês mais de mês sem chuva está difícil viu olha lá tudo em volta parece que está chovendo ventinha de chuva mas não cai se Deus quiser que ela venha olha aqui olha isso dá dó eu vou eu estava esperando a chuva vir para depois para não precisar de eu voar mas acho que não vai ter jeito eu vou jogar colocar aqui a água um pouquinho para ver se ela revide senão está difícil é perigoso até morrer Larissa foi embora mas o Lucas já está bem já está bem de tarde não sei se vai dar para fazer alguma coisa mas a gente fica conversando é tão bom né colocar a conversa em dia mas está ótimo graças a Deus foi tudo bem eles almoçaram Lala levou comidinha para ela para ela jantar almoçar amanhã e eu vou ver o que eu consigo fazer aqui parece que está começando a pingar gente Deus ajuda né que venha essa chuvinha mesmo que a gente está precisando demais Deus nos pode nos abençoar com essa chuva se Deus quiser mostrando aí para vocês até o final do dia se vai chover ou não os araras passaram aqui em cima de mim e eu perdi de novo elas estão ali em cima da cerca mas agora não vou conseguir pegar olha lá as duas lá passaram aqui em cima de mim como que a gente vai a hora que a gente vai querer começar a gravar de pressa e que o trem não vai eu faço a coisa mais linda aqui na minha cabeça estou tirando essas sementinhas aqui da cenoura vou tirar lá depois estou arrancando aqui que o pezinho já está bem já está morto tem só as sementes e depois eu vou fazer umas leirinhas para plantar as cenourinhas aqui é um pezinho de pimenta de cheiro agora que ele está bonitinho já tem bastante tempo que eu plantei aqui eu acho que é de cheiro depois eu vou jogar um esterquinho nela aqui porque ela está bonitinha estou arrancando aqui os picões do lado das coisas isso aqui é almeirão alface roxa aqui deve ser couve e almeirão também assim as coisas eu estou tendo que tirar do mato estou tendo que aqui tem um pé de tomate ali outro tem que amarrar ali outro aqui tem alface alface lisa alface americana mas assim aqui tem outro pé de tomate aqui no meio eu vou ter que desbravando aqui tentando achar as plantinhas no meio do mato e vamos lá põe em dois pezinhos de alface americana para o meu cunhado levar que ele ficou cuidando aqui para mim o tempo inteiro goando então a gente tenta retribuir de alguma forma tem umas alfacinhas que já dá até para comer e vamos lá isso aqui é mostarda mas o sol castigou demais né gente incrível como que o sol castigou aqui esse tomate que não deu tomate e depois eu vou ver se eu consigo jogar a calda bordalesa que eu estou falando há um tempão e não consigo jogar não consigo nem fazê-la lá na hora que eu termino já estou muito muito cansada não dá tempo olha o tamanho desse picão gente está maior que eu olha isso olha a saúde do bicho as plantinhas mesmo ficam desse tamanho mas os danadinhos vem que vem aqui é o meu canteiro de hortelã que tomou conta né e e o chuvisqueirinho está continuando vou só tirar essas sementes aqui e vou lá para dentro né não tem jeito mais hoje não vai ter jeito de trabalhar mais talvez eu até consiga dar uma amarradinha desses pés de tomate uhul graças a Deus gente a chuva caiu era tudo que a gente estava precisando e só gratidão a Deus muito obrigada papai do céu por mandar essa chuvinha para nós para egoar nossa terra nossos plantinhos a gente ficar feliz correndo estava ali fechando as torneiras estava lá na horta não deu tempo nem de terminar lá mas olha que cenário mais maravilhoso aqui para nós vocês me imaginam uma alegria que eu estou alegria que nós estamos obrigado papai do céu só essa chuvinha né que cai do céu que faz um milagre das plantas florescerem frutificarem ficarem mais verdes mais lindas e mais bonitas só obrigado papai do céu um milagre Gente, olha a quantidade de sementes de um pé só, olha aqui. Olha isso. Aqui, peguei um pouquinho, olha aqui a quantidade. Imagina esse tanto aqui, vai dar um vidro cheio de semente. Preço saber se vai ser boa para ela germinar, né? Mas é aqui da nossa horta. Um pezinho de cenoura que eu deixei, né? E que amadureceu e deu esse tanto de semente. Tirar tudo daqui, depois eu mostro para vocês o tanto que deu. Ó, cada uma dessas aqui é uma sementinha. Olha o tanto, de uma só. Peguei só uma dessas aqui. Olha isso, agora eu vou deixar nesse vidrinho aqui. E para depois a gente plantar. Felicidade dos passarinhos com a chuvinha, gente do céu. Fica tudo tão mais gostoso, né? Vamos ver essa grama amanhã, como é que está. Parece que ela já até deu uma esverdeada. Você tem tanta vontade, né? Só de três coisinhas desse aqui eu já enchi o vidro. Ainda tem bastante aqui. Eu vou pendurar ela ali junto com aquela outra de alho-coró. E aí depois eu vejo o que eu faço. Gente, a chuvinha já passou. Ainda tem um pouquinho de luz. Agora a mesa deve escurecer já. Mas eu vou ver se eu consigo arrancar pelo menos um pouco desses picões aqui da horta. Aproveitar o tempo. Aí eu pus até esse boné. Porque ainda está um chuvisquinho. Bem pouquinho, mas faz mal, né? Quero agradecer a presença de vocês. Por vocês terem assistido até agora. Hoje foi um dia gostoso, né? Onde recebemos a visita da Lalaia e do Lucas. Conversamos bastante. E a gente fica muito feliz. Quero agradecer vocês, né? Por estarem aqui com a gente. Um beijão aí pra Francisca, pra Fátima, pra Zeli, pra Nivair, pra Nivanilde. Pro Ivo, pro Maurício, a Vanir, a Cris, a Suzy, o Beto do canal Recanto Siqueira, a Lindalva dos Dicas da Lindalva, a Maria Lúcia. E amanhã eu vou mandar mais abraços aí para os nossos amigos queridos que sempre estão aqui nos prestigiando. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, comentar nos nossos vídeos. A gente vai, como sempre eu falo para vocês, ficar muito agradecidos e felizes. Um beijão e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. E amanhã no próximo vídeo. E amanhã no próximo vídeo. E amanhã no próximo vídeo.